Oi meninas, tudo bem? Hoje o assunto é poupar dinheiro, poupar dinheiro. Vamos lá! Eu elenquei cinco erros na hora da compra que faz com que você não adquira o que é necessário. Vamos lá! Qual é o primeiro erro? O primeiro erro é você chegar numa loja e você não saber o que você quer. Você tem que chegar na loja e você tem que saber o que você quer, querida. Porque senão vai dar cagada, você vai comprar o que não precisa. E o que precisa não vai pro teu armário porque vai ficar lá na loja. Então o que que acontece? Poucas das minhas clientes, dá pra dizer o quê? Umas quatro, cinco, que chega lá na minha loja com uma lista. Gente, faça uma listinha. Primeiro vocês tem que saber o que que tem no armário. O que que eu já falei pra vocês? O roupeiro de vocês, o close de vocês, volta e meia. Pelo menos no início de cada estação, vocês tem que tirar tudo, olhar tudo o que que vocês tem. Tira o que vocês não querem mais. Aí vocês já sabem. Ah, pra isso aqui eu preciso da tal coisa. Ah, essa saia preta tá velha, eu quero outra. Ah, essa calça marrom, blá, 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 blá. Então cheguem, deem oi pro roupeiro de vocês e vejam tudo que tem. Conversa com ele, entendeu? Ah, agora eu entendi! Então vocês tem que saber o que que tem dentro do roupeiro de vocês, meninas. Porque se não, na hora de comprar, vocês nem sabem o que que vocês estão fazendo na loja. Salvo determinadas promoções, que vocês vão lá, ah, eu tô precisando de blusinha, ah, eu tô precisando de vestido. Tudo bem, vocês não sabem exato o que vocês querem. Mas normalmente procura, ah, eu vou chegar numa loja porque eu tô precisando de uma calça preta, tô precisando de uma calça marrom, eu preciso de um vestido, tá, 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 entendeu? Vão com foco, gente, não chega lá na loja, ah, eu quero esse, 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 vocês estão levando pra cá, vocês nem sabem o que. Ah, vocês estão levando porque é lindo, porque tava barato. Não é assim, não compra porque tá barato. Querida, você tem que comprar porque você precisa. Nem que tu pague mais caro, mas tu compra porque tu precisa e não porque tá barato, entendeu? Esse é o maior erro, vocês ficam entubindo de coisa no roupeiro de vocês, vocês não usam porque vocês têm que dar pros outros, têm que ficar se desfazendo das peças porque vocês não estão usando. O segundo erro que eu noto lá na fábrica, as meninas não sabem o seu tamanho, não sabem qual o tamanho, não sabem o que é, não sabem se tá afim, daquele tamanho mais justinho, se quer um tamanho mais soltinho, se quer... Gente, vocês têm que saber. P, M, G ou GG. 40, 42, 44, 46. Ah, outra coisa que vocês têm que cuidar. Também não fiquem cuidando muito de etiqueta. Porque, por exemplo, aquelas modelagens mais lá pra cima, São Paulo e coisa nada, é tudo pequenininho, tudo pequenininho. Corta em Brasil, por exemplo, é pra mulher tá ruda, entendeu? Então o meu P é um P, o meu M é um M, o meu G é GG. Veste, ficou bom. Aí vocês vão olhar na etiqueta, Ai, gente, mas isso aqui é M, eu não sou M, desculpa, eu sou P, eu quero a P. Fia, esquece o que tá escrito lá. Esquece, se ficou bom no teu corpo, aquele é teu tamanho. Outra coisa, cuide em comprimento, cuide em cava, decote, comprimento de manga, comprimento de perna. Vocês têm que... O, 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 como é que é o nome daquilo? Não sei. O provador tá lá pra você entrar e pra você usar. E a vendedora que tá lá fora, ela não tem que ter pressa, entendeu, querida? Ela tem que ter paciência, ela precisa esperar e você tem que provar com paciência, com calma. Você tem que olhar e você tem que ter noção. Isso aí ficou bem pra mim? É o meu tamanho? Não é o meu tamanho? Entendeu? Vocês têm que provar com paciência, provar com calma, pra vocês terem certeza se aquele é o tamanho de vocês. Não vão sair com uma peça grandona, esmangolada, que vocês vão parecer desleixada. E também não vão sair esturricada naquela coisa comprimida. Tem que usar o teu tamanho certo, seja você magérrima ou seja você plus size. Sempre a gente tem que usar o nosso tamanho. O terceiro item é o seguinte. Faz com que pareça que você sempre tá com as mesmas roupas. O que que é? Comprar sempre a mesma peça. Você vai olhar lá no teu roupeiro, você tem três saias cinza mescla. Você vai olhar lá no teu roupeiro, você tem sete calças pretas. Você vai lá no teu roupeiro, você tem vinte blusas pretas, vinte blusas branca. Não deu uma pitada de rosa, não deu uma pitada de não sei o que. Saia, gente, saia. Você vai ter umas cinco, uma de cada cor. Vocês tem que ver a necessidade. Pra que que vocês precisam de peça? Eu preciso de peça pra trabalhar. Eu trabalho mais o que? Eu trabalho com calça ou eu trabalho com saia? Bom, eu trabalho com calça de segunda a sexta. Então qual é a tua prioridade no roupeiro? É calça, fia. Não é a saia. Não fica investindo em saia que você vai usar lá de vez em quando. Vocês tem que ter calça. Por isso que eu digo, tira algumas peças, coloca em cima da tua cama. Pra você ter noção do que é que você tem no roupeiro. O que é que você tá precisando. Nossa, sabe que eu achei que tinha bastante blusa preta? Eu fui olhar, eu tenho três blusas pretas. Eu preciso de muito mais blusa preta. Sabe que eu achei que eu tinha bastante calça? Nossa, gente, eu achei que eu tinha pouca calça. Então vocês tem que ter noção o que é que vocês estão precisando. Por quê? Porque de repente por causa de uma blusa que tá faltando, que é uma blusa vermelha, que combina com aquela calça que vocês têm de xadrez com risquinho vermelho, vocês perdem de ficar usando essa calça xadrez com risquinho vermelho, porque vocês não têm a blusa vermelha. E de repente você passou, pagou um olho da cara aquela calça. Ela tá lá sem usar. Então presta atenção, essa calça. Ah, essa calça eu nunca usei. Por que que eu não tô usando? Porque eu não tenho uma blusa azul royal pra usar aquela coisa. Então vamos anotar uma blusa azul royal. Quando eu for numa loja, eu preciso achar uma blusa azul royal. Outra coisa, se der, se der. Lá na Corte em Brasil eu peço muito pras meninas. Traz a peça. Que vocês têm, que vocês não estão usando, que vocês precisam combinar ela. Leva. A determinada combinação é o que mais vai combinar. Então a gente tem que levar a peça junto e vamos pondo junto, vamos olhando. Leva pro provador aquela peça que já é tua. Prova junto com as peças da loja, entendeu? Quarto item. O quarto item, vocês têm que ter noção da proporção de peças que vocês têm no roupeiro. Qual é essa proporção que eu tô falando? Por exemplo, uma calça, normalmente você tem que ter cinco blusas pra ela. Então o que que acontece? A calça, até você pode passar a semana com ela. Uma calça preta, uma cigarrete preta, por exemplo. Você vai segunda, terça, quartinho de sexta trabalhar. Agora a fia da cintura pra cima, talvez você use uma de manhã e uma tarde. Porque agora é verão, porque você vai suar, porque você vai não sei o que, vai não sei o que. Entendeu? De manhã tá mais fresquinho, você chega em casa, de tarde é mais quente, você vai trocar, vai pôr uma manga curta. Então a proporção é essa. Pra cada uma peça da cintura pra baixo, uma calça, uma saia, uma pantalona, uma pantacur, vocês têm que ter cinco blusas. Então é mais ou menos isso. O que que você mais usa? Blusa ou calça? É óbvio que é blusa. Então no teu roupeiro tem que ter muito mais. Você tem que ter cinco calças? Faz cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vocês têm que ter vinte e cinco blusas pra que você combine com essas cinco calças. Entendeu? Vocês têm que fazer a matemática aí. Agora eu saquei! Esse era o quarto item. Qual é o quinto item? Gentes! É uma coisa que ninguém dá bola, mas pelo amor de Deus vocês têm que pensar, gente, porque senão na hora de vestir vocês vão ficar jacu, jacu, jacu. Não dá, não dá. Langerie. Langerie. Cada peça tem uma lingerie ideal. Tomara que caia. Vocês vão ter que usar o sutil. Tomara que caia, fias. Não adianta. Ah, porque meus tetos são grandes. Não interessa. Então não usa o tomara que caia. Mas não vai me botar um tomara que caia com um sutiã da alcinha. Gente, é ridículo. Outra coisa. Uma regatinha branca-cava nadador mete um sutiãzão vermelho com as alças ali mostrando. Gente, não dá. Coisa absurda. Não dá. Hoje em dia, se tu for nas lojas, tem aqueles bonitinhos que aparecem as coisinhas, entendeu? Vocês têm que usar aquilo. E ainda tem outra coisa, gente. Tem blusas que nem é pra usar sutiã. Então vocês analisem. Se for pra vocês usarem uma blusa que é pra ser sem sutiã, que ela é mara sem sutiã, e vocês vão fincar o sutiãzão, esquece. Não me compra essa blusa. Não me compra essa blusa que vai ficar a coisa mais feia do mundo. Pantalona. Vocês têm uma pantalona branca ou uma pantalona off-white? Gente, vocês não podem usar calcinha normal. Vocês têm que usar um shortinho, nude. Vocês têm uma blusa de seda transparente, branca, off-white? Vocês põem um top de renda por baixo. Que orne com a cor. Costas de fora. Costas de fora, aquela blusa maravilhosa. Costas de fora, um patira no meio ali, de um sutiãzão. Não dá. Muitas clientes dizem Ai, Lu, quero mandar fazer um vestido pra um evento que ele é frente única. Ah, então tá. Qual é a primeira pergunta que a Luciane sempre faz? Tu usa sutiã ou tu não usa sutiã? Ah, eu uso sutiã. Não posso ficar sem sutiã. E tu tem sutiã pra usar com frente única? Não, não tenho. Nem sei onde é que compra. Não fica bom pra mim. Eu já tentei usar, não deu certo. Eu não gostei. Fia, então você não vai poder ir de frente única. Você não pode ir de frente única. Você tem que arranjar um modelo com alças pra você usar o sutiã normal. Então esse é o quinto erro da mulherada. Vocês, toda peça que vocês vão comprar, peça diferenciada, costas de fora, alças diferentes, costas não sei o que, ombro caído, vocês tem que, transparência, vocês tem que pensar na lingerie certa. Calça transparente, um macacão off-white, tem que ter o shortinho, um vestido, vestido midi, canelado, que fica certinho. Gente, vocês tem que ter a calcinha certa, pra não ficar saltando coisa pros lados, entendeu? É aquilo que é elegância, é aquilo que é o certo. Não adianta de nada vocês comprarem uma peça linda, maravilhosa, que vocês pagaram um absurdo. Por mais que não pagaram um absurdo, mas que ela seja maravilhosa, vocês vão dar uma cagada total com a lingerie. Menos, né, gente? Vão lá, compram uma lingerie. Ah, eu tenho o sutiã pra usar com uma blusa transparente. Eu tenho a calcinha pra usar com uma calça transparente. Eu tenho... Não posso ficar sem sutiã. Eu gosto de usar blusa ombro de fora. Eu tenho top pra usar isso. Fia, é a elegância. São esses pequenos toques, ou que dão glamour pra roupa, ou que ferram total com o look de vocês. Tá bom, meninas? Então vamos recapitular aqui, que eu tenho a listinha aqui embaixo. Eu não sou boba. Primeiro, que vocês têm que cuidar. Vocês têm que saber o que vocês vão comprar lá na loja. Entra, foco. Não fica... Vocês têm que comprar o que precisa. Dois, compra o tamanho certo. Não fica viajando, que mês que vem eu vou perder 5kg e vou poder levar essa calça P. Fia, tu não sabe se tu vai perder 5kg, que normalmente nós não perdemos, e tu leva a M mesmo. Porque senão tu tá rasgando dinheiro. Terceira coisa. Comprar peça muito parecida. Não precisa. Não precisa. Blusinha decote V. Você pode ter duas pretas, duas brancas, mas daí você tem que ter uma vermelha, uma verde, uma azul, mas não sei o quê. Não me compra roupa parecida, porque vocês vão sair na rua e estão sempre com a mesma roupa. Estão sempre igual. Ah, então cai na mesmice. Esse é o terceiro item. Quarto item, proporção. Uma peça de baixo pra 5 peças de cima. Vocês têm que ter uma proporção. Não adianta ter 10 calças e 2 blusas. Nada a ver isso aí. Quinta coisa que vocês têm que saber é a lingerie certa. É aquilo que vai dar o glamour pra tua roupa ou vai ferrar com a tua roupa. Eu acho que é isso que eu tinha que falar pra vocês. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Então faz o combo completo, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha, conta pras amigas, divulga o negócio aí. Tá bom, meninas? Um beijo e tchau. 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 Tchau.